Gostaria de saudar o dia nacional da ciência, dia 8 de julho, momento único para a humanidade, que é o momento da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. A ciência, que é voltada para a saúde pública, como aquela que é desenvolvida pela Fiocruz, tem um papel fundamental na saúde e, em consequência, no bem-estar das populações. É por meio de estudos e em consequência de evidências obtidas por esses estudos que a ciência contribui de forma segura para a assistência, para o diagnóstico, para a produção de vacinas, para o desenvolvimento de fármacos, que vão levar ao controle de doenças de diferentes naturezas, doenças agudas, doenças crônicas, doenças infecciosas. Chama a atenção nesse momento que, em resposta à pandemia, os cientistas vêm trabalhando de forma ampla, de forma colaborativa, na obtenção de respostas rápidas que estão sendo necessárias para o controle da COVID-19, que vem atingindo toda a humanidade. Então, isso evidencia como a ciência é importante e determinante para a saúde das populações.